O governo do Rio de Janeiro trocou mais uma vez o secretário de saúde do estado. Fernando Ferri pediu demissão nesta segunda-feira. Quem assume é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet. O estado já registrou quase 9 mil mortes por coronavírus. Foram só 35 dias. Peço desculpa à população, mas a única coisa que eu tenho a falar, eu tentei. Ferri assumiu a secretaria depois da saída de Edmar Santos, quando o escândalo na área da saúde veio à tona. O governador Wilson Witzel é investigado por supostas fraudes em contratos emergenciais na área da saúde. Ferri herdou a missão de inaugurar seis hospitais de campanha que tinham data de entrega prevista para 30 de abril. Durante a rápida gestão, só foi entregue parcialmente o de São Gonçalo. Um dos motivos para o pedido de demissão de Fernando Ferri pode ter sido o teor de um relatório da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O documento mostra que não há necessidade de concluir a construção dos cinco hospitais de campanha em atraso. O ex-secretário concordava com isso, mas tudo indica que sofria pressão para entregar todas as unidades. Pelo relatório, há leitos suficientes nos hospitais da rede pública para atender os pacientes da doença. Quem assume agora é Alex Busquet, médico do Corpo de Bombeiros, que já terá um novo problema pela frente. O Estado comprou em março, sem licitação, 70 mil testes rápidos do coronavírus. O pagamento foi antecipado e custou 9 milhões de reais aos cofres públicos. Mas, três meses depois, os testes ainda não chegaram à população. A Controladoria Geral do Estado identificou o superfaturamento no contrato, assinado pelo ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, que está preso. O Rio de Janeiro comprou a 180 reais de cada unidade daquelas, e até a qualidade desse teste a gente está questionando. Se você for pelo índice do preço atingido no máximo, o que foi a auditoria identificou, que é de 128 reais, se tivesse comprado por isso, a gente teria uma economia de 4 milhões e meio a 5 milhões, dependendo do volume entregue. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que todos os contratos firmados pela antiga gestão estão sendo revisados e que o setor jurídico da pasta está bloqueando contas dos fornecedores desde maio, com o objetivo de ressarcimento dos valores já pagos pelo Estado. De acordo com o governador Wilson Witzel, desde que assumiu o cargo, Fernando Ferri sempre teve carta branca para promover as mudanças necessárias, reestruturar a Secretaria e assegurar o controle dos gastos.